Eu adoro ver jovens sendo perseguidos e assassinados, não na vida real, é claro. E aí abrir a Netflix e me deparar com uma trilogia de matança foi uma surpresa bem bacana. Eu assisti a primeira parte esses dias e tô aqui pra contar pra vocês. Oi moço, agora é um bom momento pra pedir pra você se inscrever no meu canal. Ai, pra que isso? Eu vou cortar pra trocar de roupa e tomar um remédio, porque hoje eu volto. Espero que ninguém mais me atrapalhe porque esse vídeo já vai ser longo, então vamos continuar. Pua do Medo é uma trilogia de terror que vai ter cada uma de suas partes lançadas semanalmente, acho que toda sexta-feira, na Netflix. Eu achei super interessante essa ideia, porque é como se fosse um pânico Halloween da vida, ou alguma franquia de terror. Só que você não tem que esperar anos pela continuação. E a pegada é bem slasher, o que quer dizer que ele não vai dar medo de verdade, ele não vai abalar o seu psicológico. A intenção é usar o sangue e a violência de uma maneira mais divertida, tendo vários momentos de alívio cômico. Desde que as personagens não sejam estúpidas, como muitos slasher gostam de fazer, é garantia de que eu vou gostar. Esse tipo de filme também gosta de usar personagens bem estereotipados, porque aí eles não tem que se aprofundar tanto em ninguém pra você entender quem é quem. E, sem se aprofundar muito, você acaba não ligando tanto quando alguém morre. Mas, o que eu achei legal nesse filme é que ele pega esses clichês e usa de uma maneira mais moderna, e até brinca com eles. E vocês já vão entender o que eu quero dizer. Cada filme conta as histórias dos assassinatos brutais que aconteceram na cidade de Shadeside. Em 1994, 1978 e 1666. Meia, meia, meia. Começando com 1994, e as consequências de um mistério que condena os moradores da cidade à desgraça. Eu não sei porque eu fiquei feliz com isso. Desculpa, gente. Enfim. O Poa do Medo apenas adiantou que as franquias de terror já adoravam fazer, depois do sucesso do primeiro filme, que é produzir continuações explorando as origens do mal. O filme começa com a ruivinha de Stranger Things, trabalhando numa livraria dentro de um shopping. Não é essa ruiva de Stranger Things. Ela vai só aparecer na parte 2. Essa daqui. O que me deixou bem triste, porque eu adoro essa atriz. E eu vi pelo trailer que ela não era a protagonista. E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Um grande clichê do filme de terror é que ou ele começa com a protagonista, ou ele começa com alguém que vai morrer nos próximos minutos. Mas sei lá, lembra que eu falei que eles estão moderninhos? Vai que eles quebram essa regra, né? Puts, ela atendeu o telefone tipo a Drew Barrymore no primeiro filme do Pânico. Isso não é um bom sinal. Ah, ufa, foi o amigo que ligou pra ela. Não o assassino. Então, quer dizer que ela não vai morrer. Bom, pelo menos agora a gente sabe quem é o vilão. Ufa. Aqui entram os créditos com um monte de notícias, pra gente entender bem fácil e bem rápido o contexto da narrativa. O que a gente aprende é que essa brutalidade toda vem acontecendo há centenas de anos, enquanto que a cidade vizinha prospera. Pra deixar o contraste ainda mais óbvio. Uma chama Sunnyvale e a outra Shadyside. Nesse primeiro filme eles não se aprofundam muito no porquê dessas diferenças. Eu acredito que tem uma conexão entre as duas, pra elas estarem sempre crescendo pra lados opostos. Tipo, quando rola uma tragédia em uma, a outra ganha um campeonato. Provavelmente a gente vai descobrir mais nos próximos filmes. A protagonista, que chama Dina, não precisa nem falar. E na primeira cena a gente já entende que o conflito dela é um término de namoro. Como ninguém presta atenção nos créditos, eu vou repetir. Aqui no Ladinho Suspeito a gente vive na desgraça, esfaqueando uns aos outros. Muita gente tem pai bêbado. Como a protagonista, limpando as latinhas deixadas pelo pai na noite interior. E você, xerife? O que pode acrescentar? Nada. Eu vou ser bem inútil o filme todo. Na escola as pessoas estão zoando o massacre. E ninguém liga pra morte da Stranger Things. E honestamente isso é de partir o coração, porque faz dias que eu vi esse filme e eu ainda tô bolada. A gente tem a mesma cor de esmalte, eu super simpatizei com ela. Enfim, esses são os personagens importantes que conhecemos até aqui. O nerd, que sabe tudo sobre a história da cidade e vai ficar explicando pro resto do povo. E claro, pro espectador. Tudo que precisamos saber pra resolver os obstáculos que forem surgindo. E ele tá apaixonado pela menina popular. Óbvio. O palhaço que parece ser um babaca, mas olha só. Ele pinta as unhas. Com certeza ele deve ter um lado sensível, escondido. E como ele não tem muita perspectiva pro futuro, que tal a gente meter ele vendendo droga? Como eu falei, típicos personagens de filme de terror. Depois temos a menina popular, que faz comentários maldosos. É a mais inteligente da classe. Diferente do outro menino, já tem todo o seu futuro brilhante e planejado. E vende drogas também. A mocinha em perigo, que foge da cidade pra não ter que lidar com seus problemas. E é lésbica? É heroína forte e destemida. Que também é lésbica. Ah, e esse menino vende droga pra complementar a renda dele. Ele trabalha no supermercado e sustenta a própria família desde os 15 anos. Viu? Clichés antigos pros tempos atuais. Então, se você tava esperando um típico slasher com mulheres sexualizadas, eu fico muito feliz de te informar que não vai rolar. Eles fazem uma brincadeira de fazer o espectador achar que a Dina tava sofrendo por causa de um cara chamado Sam. Isso não funciona no Brasil. Que isso? Preciso que você entregue pra Sam hoje à noite. Tá. Eu não vou me meter na confusão com a sua ex. Por fim, nós somos apresentados à vilã da história. Uma bruxa enforcada em 1666. Também reza a lenda que os assassinos eram pessoas comuns possuídos pela bruxa. E o nome dela é Sarah Fear. Ou seja, Sarah Medo. Personagens apresentados, é hora de rolar umas tretas. Que é exatamente o que acontece quando as duas cidades se vai e se enfrentam numa partida de futebol americano. A Dina vê a Sam com outra pessoa e sai correndo pra ir escutar a Olivia Rodrigo. Porque agora o álbum tá fazendo todo sentido pra ela. A Sam vai atrás dela porque, afinal, quem não prefere escutar Sour do que ficar abraçadinho com o heterotópico? Enquanto rola essa treta emocional, começa a rolar uma treta física lá no campo. Uh, essa transição é tão legal. Transição. Então o pessoal fica todo estiulado com essa raiva. E a tensão dessa cena é tão bem construída. Que quando o heterotópico e a Sam chegam de carro. Você sabe que vai dar merda. Mano, esse povo não se toca. Eles mereciam levar um balde de água fria. Não quis dizer literalmente, sua doida. Não precisa se preocupar, gente. A única pessoa que tá morta aí, já tava assim desde 1666. A Sam sai do carro. Cai nos ossos e começa a ter umas visões meio esquisitas. E um pouco parecidas com as que o ano tem. Mas enfim, ela dá uma sangradinha nos amigos dela. E quem nunca, né? Todos são socorridos e um dia inteiro se passa. Porque, né, ninguém tá interessado em ver o cotidiano desse pessoal na escola. A gente quer que fique noite e medinho. Enquanto que na casa da Dana alguém aparece fantasiado de assassino pra encher o saco dela, O BFF1 vai trabalhar de babá na companhia do BFF2. Ok, quatro em cada bago. E se você terminar em uma hora, eu vou deixar você assistir a minha so-called life com mim. E não comece esses. Esses vão fazer o seu coração parar. E você vai chocar a morte com o seu próprio vomito. E todos vão ficar tão, 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 muito triste. Eu gostei dela. Nossa, eu amei essa cena porque ela, com certeza, é uma referência a Halloween. Pra quem não sabe, no 1, a amiga da principal tá trabalhando de babá. Ela suja a blusa dela. Olha a aguinha que cai nela. Não, não. Acabei de me sujar toda. Te ligo depois. E resolve tirar fora pra lavar na hora. Nisso, ela acaba ficando toda pelada. Tipo, o quê? Já em A Rua do Medo, adivinha quem tá sujo? Precisa tirar a blusa pra lavar. E paga um peitinho peludo. Aí o assassino aparece pra eles, mas logo vai embora. Aí todo mundo se junta e conclui que deve ser o heterotópico causando com eles. Por isso, eles decidem ir pro hospital e esfregar na cara da Sam. Que ela tá passando vergonha por gostar de homem. Chegando lá, nós podemos ver os primeiros sintomas da heterossexualidade no rosto da Sam. A falta de vontade de viver. Eu simpatizo com você, Sam. E, na verdade, eu te invejo. Porque você tá só fingindo que gosta de homem. E daqui a pouco seus sintomas passam. Eu fui amaldiçoada a ter que lidar com isso pra sempre. Feliz por ter que sair da Shadyside, Sam. Tudo o que você tinha que fazer era pular. Literalmente. E pular um pouco de sol... E sabe o que? Eu nunca quero ver você de novo. Muito bom. Tenha uma boa vida de Deus. Ai, não. Que pena. Ai, os três amigos roubam uma ambulância pra conseguir vazar do hospital. E o casal acaba tendo que se esconder. Ei, você não pode usar essa máscara. O que você... Agora, vamos ver quem é que está por trás disso. E teria me dado muito bem se não fossem esses moleques enxeridos. Aí eles vão pra polícia e tentam explicar o que aconteceu. Mas lembra que eu falei? Gente, eles são inúteis, então esquece a polícia. Então, por que você sabe tanto sobre os atletas? Não, é da sua conta. Vai cuidar da sua vida. Aí o fedido comete dois erros clássicos do terror. Primeiro, ele se separa do grupo pra mijar. E se não bastasse esse pedido pra ser assassinado brutalmente, ele comete um segundo erro. E interage com uma mina que está triste, sozinha em um canto de uma rua vazia. O que é isso? Ele estava pedindo pra ser morto, só que ele sobrevive. Sam, come on! Come on! Sam, come on! Aí eles correm pra máquina do mistério e escapam vivos. Porque sim, com certeza é uma referência a máquina do mistério, né? Eles vão roubar justo uma ambulância que parece uma van. Eles abrem a porta pra todo mundo entrar quando tá fugindo. É muito Scooby-Doo. Mais pra frente, vocês vão entender que existem várias referências do Scooby-Doo. Aí o grupo percebe que já é o segundo zumbi que tenta matar eles e que tem alguma coisa estranha acontecendo. A Velma, pela descrição da menina assassina, se toca que era uma menina assassina dos anos 60, que também matava as pessoas com lâmina. Ou seja, assassinos das décadas passadas estão voltando a vida pra matar eles. Você não vai limpar, não? Não, beleza. Fica aí. Pode deixar que eu limpo. Todos esses massacres estão ligados com o Seraphia. A velha cursa é real. Fim, vamos assumir que a velha tem que possam pessoas por algum tipo de vendedor. Por que ela está tão louca por nós? Eu vi ela. Lá noite, eu não... Eu não sei, sabe? Eu pensava que eu... Eu me enxei. Mas... Mas... Mas ela foi ela. Eu vi a velha. Quando a Sam sofreu um acidente, ela saiu do carro e caiu numa terra onde ela sangrou um pouquinho. Só que embaixo dela estava o túmulo da Saramedo. E a Sam fez a maior zona nos ossos da bruxa. Como vocês podem perceber, ela não liga muito pras coisas dos outros. Então eles resolvem dar uma geral no túmulo, mas não adianta muita coisa e um terceiro assassino aparece. Só que uma coisa muito interessante aconteceu. O assassino passou direto pelo nerd. Assim como o outro assassino fez no hospital. Eles chegam na conclusão de que a bruxa só está interessada no sangue da Sam. E tanto o Fedido quanto a Dina estão com vestígios do sangue dela por causa do acidente. Enquanto isso, a turminha está preparando uma armadilha para os assassinos. E uma armadilha super Scooby-Doo. Tão Scooby-Doo que até as roupas parecem alguns personagens do desenho. Por que eles trocam de roupa? Eles percebem, né? Que a bruxa está atrás do sangue da Sam. Então eles resolvem tomar um banho e colocar roupas novas. A diferença é que para aliviar a tensão de adolescentes reais e não animados? Espera, espera, espera. Vocês todos vão para a Pound Town? Eu também. O plano era o seguinte. Fazer três caminhos de sangue e dar a Sam até o banheiro onde ela estaria escondida em uma das cabines. Assim que os assassinos se juntassem a turminha prendia eles lá dentro e a Sam fugia pela tubulação. Depois eles tacavam fogo em geral. Dá certo? Claro que não, né? Tem 40 minutos de filme ainda. Mas foi uma cena bem legal de assistir. Eu vou trocar meu curativo rapidinho, tá? Já volto. Eu aproveitei e coloquei um casaco mais quente porque eu estou sentindo uns calafrios estranhos. O quê? Eu vou ter que ir para a Pound Town? Se você estiver na sala, nós terminamos isso agora. Você é um monstro. Eu estou sendo razoável. Nós não podemos correr mais. Você deixou-nos morrer para proteger ela. Ok, olha isso. Ok, tudo isso. Morto, morto, morto. Essa é a forma. Sam tem que ir. Isso, a Sam tem que morrer. A Sam tem que morrer. Ah, brincadeira. É claro que eu não quero que a Sam morra. Nisso, o Nerd descobre que uma pessoa sobreviveu ao ataque da bruxa em 1978. Que é a parte 2. Então dá para a Sam ser salva também. Só que a única forma de fazer isso dar certo é matando a Sam. Porque aí a bruxa acha que ela ganhou. É só ressuscitar o corpo da Sam. Só isso. Eles bolam mais um plano. Meu Deus, quanto plano. Dessa vez, no supermercado em que o fedido trabalha. E a ideia é fazer a Sam ter uma overdose. Enquanto o resto do pessoal distrai os assassinos. Quantos de eles nós temos? Tons, tipo 1 mil. É, depende. Epinephrine, também conhecido como Adrenaline. Isso é o que traz ela de volta. Isso é Jesus! O da hora é que no começo do filme, eles mencionam que o irmão do fedido teve uma overdose, mas foi ressuscitado. Ou seja, a solução do final vem de algo que aconteceu lá no começo. E é assim que se escreve um roteiro fechadinho. Então agora o plano deles vai finalmente dar certo. E a gente vai ganhar nosso final feliz. Não, 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 não. Isso nunca aconteceria em Scooby-Doo. Por isso que Rua do Medo é bem melhor. Eu não quero que a personagem mais em sal volte, né? Eu quero os amigos. No final a polícia chega à conclusão de que os BFFs eram traficantes super perigosos que estavam tentando matar todo mundo. E não há nada que os sobreviventes possam fazer, porque quem que ia acreditar neles? É muito triste esse desfecho. Principalmente depois de todo o esforço que eles têm pra salvar a Sam. Mas pelo menos não foi à toa e a Sam tá bem. Eu não queria lhe dar isso no outro dia. Mas você não tem que abrir agora. Eu sabia. Finalmente o nosso final feliz. A Sam está viva. Algo precisa ser feito. Olá? Não é assim. Não é? Nós terminamos. Nós restamos os mortos. Mas você não restou a ela. Quem? A witch. Sam. Amém. Poxa, teria sido muito legal se a Sam tivesse matado os dois, mas as continuações não teriam link com o primeiro, então eu entendo porque eles não mataram geral, porque agora os irmãos vão ter que investigar as origens do mal pra conseguir salvar a Sam? Não sei, eu não vi o 2 e o 3 ainda, então se vocês viram, não me tem spoiler. Vou ver esse fim de semana. E talvez fazer continuações pra esse vídeo aqui? Não sei, vocês me dizem o que vocês acham. Eu não sei se eu gostei ou não da forma sutil que eles trabalharam o palhaço, porque eu adoro sutileza em filme, eu adoro quando eles não jogam na sua cara, mas ao mesmo tempo é um filme comercial de terror que você tá recebendo um monte de informação, então você acaba não pegando tanto as sutilezas. Tipo, só me toquei que o menino era super esforçado no trabalho dele quando eu revi o filme. No final o nerd fala, ai, ele sustenta a família dele desde os 15 anos. E a primeira vez que eu vi eu fiquei, que? Mas do nada colocar essa característica nele? Não entendi. Aí revendo pra escrever e editar esse vídeo, me toquei que quando ele tá sujo de sangue, foi porque ele teve que trabalhar dois turnos. A primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei distraída pelo fato de que ele tava com sangue de outra pessoa de um dia atrás. Então eu nem me toquei do porquê que ele tava com essa blusa, sabe? Eu não prestei atenção. E no final também, quando a gente tá no supermercado e vê a cara dele como funcionário do mês várias vezes, tá numa cena de tensão. Eu também não tava prestando atenção nos significados. E eu só achei engraçado eles irem... E eu só achei engraçado eles irem tentar matar os assassinos num lugar que tá estampado a cara do palhaço. Achei cômico. Eu não me toquei do significado disso. Aí eu fiquei pensando que se eu não tivesse revisto esse filme, eu nunca teria me tocado de todas as coisas. Mas, enfim, faz parte de filmes bons também, né? Você pegar umas coisinhas depois que você vê pela segunda vez. E por mais que eles não tenham se aprofundado realmente em ninguém, eu sinto que eles deram camadas o suficiente pra todo mundo pra quando eles morressem, a gente ligasse. Normalmente, quando personagens secundários morrem em filmes slasher, eu não ligo muito. Na verdade, eu adoro quando as pessoas morrem. E aí Obrigado.